Uma ação conjunta entre as Delegacia Estadual de Investigações Criminais, a DEIC de Goiás, e o Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos, o Garra, e a Delegacia Especializada em Repressão a Crimes contra o Patrimônio, a DERF de Rondônia, resultou na desarticulação de uma organização criminosa, envolvida em uma sofisticada fraude bancária. A operação foi batizada de Fragmentados. A operação tinha como alvo um grupo familiar que causou um prejuízo estimado em cerca de 10 milhões de reais a uma instituição financeira. As investigações apontaram que durante nove meses do ano de 2022, a organização explorou uma falha no sistema de comunicação do cartão de crédito da instituição bancária. Essa brecha permitia um uso ilimitado do cartão, com retorno total do limite após cada transação. O grupo criminoso, composto por membros de uma mesma família, já conhecidos por envolvimento em outras fraudes, agiu de maneira planejada e estratégica, utilizando identidades falsas, terceiros e empresas fictícias ou cooptadas. Os criminosos conseguiram desenvolver um intrincado esquema de fraude, resultando na obtenção de milhões de reais de forma ilícita. A operação Fragmentados culminou na execução de 10 mandados de prisão preventiva, sendo um em Rondônia, com o apoio da DERF local, e um no Distrito Federal. Além disso, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão em locais estratégicos relacionados ao grupo criminoso. Um aspecto notável da operação foi o sequestro judicial de aproximadamente 3 milhões e 900 mil reais, pertencentes à organização criminosa. Esse resultado demonstra a efetividade das ações coordenadas entre os estados de Goiás e Rondônia, no combate a crime desta natureza.